E agora, vamos fazer a cozinha rápida e fácil. Hoje, nós vamos preparar uma batata assada com estrogonofe. Tá? Então, uma dica aí pra vocês, quando partirem a carne, caso não estejam usando filé mignon e queiram um estrogonofe bem macio, utilizar aqui esse amaciante de carne, gente. A gente parte a carne, no caso aqui está em bifes, coloca o amaciante e deixa em torno de 10 a 15 minutos, que fica bem maciozinho. Com essa carne, eu vou fazer o estrogonofe. Corte a carne em tiras, como eu estou fazendo aqui. Coloque num bol E junte farinha de trigo nas iscas. Coloque na panela um fio de óleo. E adicione a cebola bem picadinha, em torno de duas colheres de sopa de cebola. Quando essa cebola estiver transparente, nós vamos adicionar as iscas de carne passadas na farinha. Bom, gente, agora eu vou deixar dourar levemente essas iscas em fogo baixo. Quando as iscas estiverem douradas, nós vamos adicionar a carne, uma colher de sopa de mostarda, uma colher de sopa de ketchup e uma colher de sopa de molho de soja. Assim, pessoal. Agora é só misturar e adicionar uma xícara de água. A água, gente, pode ser substituída por vinho branco. Talvez seja necessário adicionar sal, aqui no meu caso não precisou. Agora é só esperar esse molho engrossar e adicionar depois o creme de leite e o champignon. Aqui, gente, uma xícara de champignons e uma caixinha de creme de leite. Champignon vocês poderão adicionar agora, que o molho já reduziu. Vamos dar uma misturada, para que esse champignon aquecer. Depois, a gente vai adicionar o creme de leite, assim que desligar o fogo, tá? Fica um estrogonofe super saboroso, rápido, fácil, prático e econômico. Prontinho. Agora, nós desligamos o fogo e adicionamos o creme de leite. Aqui, pessoal, eu tenho as batatas que eu cozinhei no saco, no micro-ondas. Depois, eu vou apertar a extremidade da batata, assim. Fazer um corte antes. Antes de rechear, eu sempre dou uma desfiada na batata, assim. Para que fique mais fácil de comer. Agora, gente, nós temperamos com sal e azeite ou manteiga, a parte do pirê. O marido gosta de manteiga. O marido gosta de manteiga. Agora é o marido gosta, né? Sal, pimentinha do reino, pimentinha verde e o estrogonofe. Decore com cebolinha verde. Batata palha. Batata palha. Queijo parmesão ralado. E leva ao micro-ondas por dois minutos em potência alta para finalizar. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima. Bom apetite. E aí E aí E aí E aí E aí